MÚSICA 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 Estamos na Dona Ótica, uma das óticas de referência do nosso litoral. Ao meu lado a Fátima, e a Fátima tem vasta experiência no assunto. Olha, é um prazer estar aqui, Fátima, poder apresentar a Dona Ótica lá para o meu telespectador. E a loja está linda, viu? Ah, obrigada. Esse capricho todo é sempre para receber pessoas maravilhosas como você e a nossa clientela. Então, não podia ser melhor, a gente tem que receber bem, né? Com certeza. E por falar em receber bem, você prima por isso, né, Fátima? Sim. Deixar sempre o cliente à vontade. E como é importante, não é, na hora de escolher um óculos, poder orientar a pessoa para que ele possa harmonizar com o seu rosto. Exatamente. Então, porque escolher óculos sempre foi, né, lá atrás isso. Eu comecei no ramo, eu tenho 47 anos. E antigamente, até você via nas novelas, nos filmes, quando você queria deixar alguém muito feio, você colocava um óculos nele, lembra? Aham, é verdade. E eu comecei a vender óculos nessa época. Então, você vendia algo que a pessoa já não queria usar, porque ela se sentia feia e porque ela não estava enxergando. Então, já era uma coisa negativa. Então, você imagina como você tem que deixar essa pessoa à vontade, né? É verdade. Porque você tem que convencê-la a algo que ela não quer comprar. É diferente de você comprar uma roupa, um sapato que você quer comprar. Então, as nossas mesas foram pensadas como uma sala de visita, elas são redondas. Elas não são quadradas para você, para que seja um negócio. Não. Nós estamos aqui, primeiro, oferecendo a boa visão e que você fique mais bonito. A compra do óculos é uma consequência. Entendeu? É verdade. Então, é aí que eu primo. Então, eu fiz a dona ótica todinha pensada nisso. Ela tem cara de sala de visitas, os óculos ficam guardados nas gavetas. Minhas funcionárias todas, todas as minhas colaboradoras, são treinadas para saber colocar o óculos certo no rosto certo. Então, ela já vem com a bandejinha, com os óculos que vão ficar melhor para o rosto da pessoa e deixando o mais à vontade possível. Que legal, que legal. E você aqui trabalha com várias grifes, não é? Várias, quase a maioria que tem no mercado e algumas exclusividades da dona ótica. Que legal. É, porque eu dou uma garimpada nas feiras da Europa, grifes que não são tão difundidas aqui no Brasil, né? Como Lafon, como algumas outras que eu tenho aqui, que elas são só conhecidas lá na Europa. Mas a gente traz e está fazendo muito sucesso, viu? As pessoas gostam. Que bacana, que bacana. E um dos diferenciais também de você aqui, Fátima, além do atendimento, que ela dá todo o carinho, né? Toda essa atenção para o cliente que vem aqui, o que é muito importante. Porque às vezes você acaba levando um óculos que não tem nada a ver, né? Com o rosto, e a Fátima, não, não. Você tem que levar esse aqui e combina perfeitamente, viu? Então, isso é muito importante. E o legal é que o seu preço, além de ser grife, né? Você tem um preço justo, né, Fátima? Exatamente. Porque hoje em dia as lentes são todas tabeladas. Então, você ir numa ótica e em outra, você vai ver que os preços são os mesmos. O que vai diferenciar é uma armação da outra, de maior qualidade, menor qualidade ou pior qualidade, né? Então, você tem que se atentar a isso. E muitas vezes, para também não levar gato por leve. Às vezes estão te oferecendo uma lente de ponta e, na realidade, não foi aquilo mesmo que te colocaram. Então, tem que ficar muito atento a isso. Ótica é igual farmácia. Tem que ter um técnico responsável, que nem tem um farmacêutico na farmácia. Tem um técnico em ótica na ótica. E aqui, nós temos profissionais. Meus profissionais são qualificados, treinados e com curso de técnico em ótica. Que bacana. E, Fátima, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é importante na hora de escolher uma lente. Na hora de escolher uma lente, primeiro, Nós precisamos avaliar a prescrição que o médico deu, né? Que o teu oftalmologista prescreveu para você. Se você tem uma miopia, se tem uma hipermetropia ou um astigmatismo. Aí, depois, nós vamos avaliar para quem você vai usar. Como é o seu dia a dia. Que isso é muito importante. A maioria dos lugares não pergunta isso. Então, se a pessoa vai, ela precisa de um óculos só para perto. Mas ela não usa quase o óculos para perto, porque ela trabalha no dia a dia, na rua, o tempo todo. Ela não vai precisar de um óculos tão bom assim. Agora, se ela faz uso dele o dia inteiro, está numa tela de computador, ela vai precisar de uma lente de maior qualidade. Então, nós vamos já oferecer um filtro de luz azul, entendeu? Sim, sim. Agora, se ela usa o campo de longe, meia distância e perto, como eu. Estou aqui falando com você, preciso olhar o preço de uma etiqueta, vou escrever, vou falar com as pessoas. Então, eu uso o multifocal, como você também usa. Que é o de longe, meia distância e perto. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Não só o grau da pessoa, como o dia a dia dela, para que ela vai usar o óculos, qual a necessidade dela. E aí, sim, nós vamos estar ofertando a melhor lente para a pessoa. Olha, vocês viram que aula? E, Fátima, falando um pouquinho de estilo, de moda, a gente sabe que a roupa sempre tem aquela tendência, né? Lançamento e cada estação, lançamento diferente. Óculos também tem isso? Óculos também tem. Acompanha. Acompanha? Acompanha. Como na decoração, que tem um pantone, as cores. Sim. Então, já parte da decoração, aí vai para a moda, roupa, vestuário, sapato e vem para os óculos. Que legal. Comandão de cabana. Isso daqui está super em alta, porque são armações estampadas. Com rosas, né? Olha, que lindo. Que lindo. Combina com a minha roupa. Que bonitinho. Exatamente. Então, já vem em cima. Os redondos, olha. Olha, que lindo. Está super em alta agora, né? E as varovs que já abusou com essas pedrinhas maravilhosas. Olha, chique, chique. Eu sou uma boa perua, amo um brilho. Lindo. Então, eles todos vêm. Para quem não gosta que o óculos apareça muito, olha esse estilo. Olha que lindo. Aí, ó, para uma festa, dá uma olhadinha na lateral. Que lindo. Muito lindo, muito lindo. Maravilhosos, né? Então. E esse aqui, Fátima, também, olha, esse é da Tiffany? Esse é o Tiffany. Ah, que lindo. Quem conhece a marca sabe que é óculos com qualidade. É óculos que não sai de moda nunca. É um clássico. Eles vão alternando nas cores. Dá uma olhadinha. O azul está super em alta. Tá, tá. Já está aqui. É. Aqui imprimido no Tiffany. Apesar que a marca registrada Tiffany é o azul. Mas era aquele azul mais esverdeado. Você vê que eles já estão usando para outros tons acompanhando a moda. Sempre acompanhando a moda. E até para os homens. Olha só. Que bacana. Esse caneira é maravilhoso, né? Tem Hermenídeo do Zenha, Hugo Boss, Raiban. Todos eles acompanham todos os estilos. Esses óculos estão sendo muito usados, assim, para noite, para ambiente fechado. Até para proteção dos olhos. Sim, sim. Porque as pessoas não pensam, mas com o Covid, o viruzinho entra pelos olhos também. É, com certeza. Se você estiver com uma proteção de um óculos, aí você já vai estar evitando. É verdade. Fátima, eu gostaria de falar também um pouquinho. Olha que interessante. Às vezes as pessoas não sabem, né? A pessoa que usa grau, como eu, fala, poxa, eu não posso usar óculos de som. O óculos de som fica lá na gaveta, guardadinho, né? Porque não enxerga, claro. Como é que você vai enxergar, se não tem o grau. E hoje em dia, não. Hoje em dia você pode fazer o seu óculos de sol charmoso, escolher aí a sua grife e fazer, e passear aí, dirigir e tudo mais, né, Fátima? Sim. E pode fazer, olha, esse daqui. Esse é meu. A gente já deixou separado porque foi o que ela fez para ela. Olha que lindo. Então ela não sabia, como muita gente não sabe, que o óculos solar lindo, maravilhoso, pode ter a lente multifocal. Esse daqui é um óculos para longe, meia distância e perto. Tudo num óculos só e ainda protegendo a tua visão da luz solar. E linda, né? Vocês viram que chique? Olha, é meu óculos de som, meu óculos de som, que tem o grau, que eu posso, ó, tô enxergando tudinho, viu, aqui. Tá maravilhoso. Eu posso sair daqui da gravação, posso ir para a piscina, eu posso dirigir, eu posso ir para o shopping, enfim. Supermercado. Supermercado. E é como que usa um óculos de grão. Você está dirigindo alguém te liga. É. Se você está com um óculos só para sol, como você vai enxergar a mensagem? Pois é. Não tem como, você nem sabe quem está te ligando. E uma coisa que eu falo sempre também é que, assim, a pessoa tem vários sapatos, várias blusas, o homem, ele tem várias camisas, gravatas, sapatos no armário e óculos, ele tem um só. Só que está no rosto, que é onde primeiro a pessoa te olha. É. Eu não sei que sapato você está. É verdade, é verdade. Mas o óculos eu sei. Sim, com certeza. E você precisa dele para enxergar, então não pode ter um só, tem que ter vários. Tem que ter vários óculos. Olha, está, portanto, aí a dona ótica para atender vocês com todo o amor, todo o carinho, viu. Olha, vocês vindo aqui, vocês podem tomar um cafezinho gostoso, bater um papo aqui com a Fátima, que ela dá uma aula aí, né. E Fátima, amei o meu óculos, viu, adorei, obrigada. Ela me ajudou a escolher, viu. Essa é a parte que eu mais gosto, deixar a pessoa ainda mais bonita e usando óculos. Bacana. Olha, adorei estar aqui, viu. Obrigada, eu que agradeço. Tá, e se quiser mandar alguma mensagem, convidar o cliente, é vir aqui conhecer a loja, que está muito bonita, fica à vontade, tá bom. Então, eu quero convidar você que está aí assistindo, né, que venha aqui conhecer a dona ótica, conhecer as nossas coleções. Estamos aqui sempre pronto para te atender, para resolver qualquer problema. Até se você está com algum problema com o seu óculos, que você já adquiriu, traz aqui. De repente a gente soluciona esse problema para você. Às vezes é um pequeno ajuste e eu estou aqui pronta para ajudá-lo, tá bom. Vem para cá, nós estamos aqui no Shopping Parque Balneário, é no Piso Térreo. Temos a nossa outra loja ali na Praça Dependência, que é do ladinho ali da Brunela. E na Praia Grande, para quem está lá na Praia Grande, nós estamos no Beatrix Boulevard, ali no Piso Térreo, loja 10. E se você é morador lá de Mongaguá, nós estamos no Shopping Mongaguá, que é ali pertinho da feirinha, tá. Não tenho o que errar. Dona Ótica, uma Senhora Ótica para você e atendemos você com muito, muito amor. É isso aí, obrigada. Obrigada, Fátima. Olha, eu vou chamar um pequeno intervalo, não sai daí que eu volto já, já. Música On this party at night On this party at night